Cadeirantes de Rio Claro realizaram no último fim de semana no Jardim Público Central da cidade um manifesto cobrando o cumprimento das leis municipais que dispõe sobre a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O movimento foi encabeçado por Fernando Sérgio Mendes Júnior e também pela ex-vereadora Cidinha Rodrigues. Eles falaram sobre as principais dificuldades dos cadeirantes em Rio Claro. O objetivo nada mais é a gente conseguir uma lei que já foi imposta há muito tempo e é o direito de todo cidadão de ir e vir. Todo mundo tem esse direito, seja aqui, seja em outro país e a gente vê muito pouco isso em Rio Claro. Então o manifesto assim, nada mais é para conseguir o acesso às lojas, aos bancos, aos patrimônios públicos que está muito difícil hoje. Quais são as principais queixas, os pontos críticos nesse sentido de acessibilidade para os deficientes em Rio Claro, Fernando? Eu acho que com certeza é o centro, o centro da cidade. Você consegue descer hoje do Jardim Público, mas não consegue entrar no banco, por exemplo. Você consegue descer do Jardim Público, mas não consegue consumir numa loja. Então acho que assim, a começar a princípio do centro e daqui para partir para outros prédios, outros locais assim da cidade. Infelizmente o que faz pelo cadeirante é pouco. Eu como cadeirante, eu sei a dificuldade que eu me encontro. Essas ruas, avenidas, principalmente os rebaixos de calçada, a gente tem muita dificuldade. Estava comentando que quinta-feira eu estive aqui no centro e a gente não anda pelas calçadas, e sim pelas ruas. Infelizmente não tem respeito, lógico, a rua é para o carro, mas a gente tem dificuldade. Então a gente pede pelo poder público que possa estar olhando pelos cadeirantes, os idosos, a gente sente na pele dificuldade. Então eu espero mais coisas que possa estar fazendo para nós aqui no município de Rio Claro.